Boa noite, boa noite, é uma alegria muito grande pra nós estar aqui com vocês e Jesus também se alegra mais ainda, amém? Então chega de papo e vamos de música. Chamas, distâncias, amostrando vão cortar meu coração Desejo que o Espírito de Deus renove totalmente Posso sentir agindo aqui, manifestando o seu poder Refleto está esse lugar Não vou deixar a graça passar Chamas, distâncias, amostrando vão cortar meu coração Desejo que o Espírito de Deus renove totalmente o meu ser Posso sentir agindo aqui, manifestando o seu poder Que preto está esse lugar Eu não vou deixar a graça passar Chamas, distâncias, amostrando vão cortar meu coração Desejo que o Espírito de Deus renove totalmente o meu ser Chamas, distâncias, amostrando, amostrando Chamas, distâncias, amostrando vão cortar meu coração Chamas, distâncias, amostrando vão tocar meu coração Chamas que estão se anastrando E voltam pra meu coração Desejo que o Espírito de Deus Renove totalmente o meu ser Aplausos Sei que estás aqui Mesmo sem te ver Eu posso sentir A me trazer meu ser Eu entrego a minha vida Ao meu querer Pois sei Que tem sempre o melhor Sempre o melhor Pra mim Amado Exaltado Adorado Seja o Rei Jesus Jesus Eu sou a morada do Senhor Sou Deus do Santo Sou consagrado Pela unção de Deus E ninguém poderá nos separar Nosso erro está selado Amado Da presença Que vive em mim Amado 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 Exaltado Exaltado Adorado Seja o Rei Jesus Amado 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 Exaltado Ninguém poderá nos separar Nosso elo está selado Com a presença que virei em mim Eu sou a morada do Senhor Sou o tempo santo Sou o consagrado Pela unção de Deus E ninguém poderá nos separar Nosso elo está selado Com a presença que virei em mim 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 Aplausos